Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Se seu cabelo está caindo muito, começou a ficar evidente o couro cabeludo e você já não sabe mais o que fazer, pois já buscou todos os recursos que podia e ainda não teve a solução, não se desespere. Hoje eu trouxe para você uma receita alternativa para fortalecer os seus cabelos da raiz. É uma receita de uso tópico para ser usado no couro cabeludo. Vai fortalecer os bulbos capilares, vai deixar os seus fios dos cabelos mais fortalecidos, sem aquela quebra, sem aquele ressecamento inteiro, além de melhorar outros sintomas como caspa, ceborreia e o enfraquecimento dos seus fios. Gente, é importante seguir cada etapa dessa receita como forma de preparo, aplicação e armazenamento e você vai ter um super resultado, um super fortalecimento do seu couro cabeludo e do seu fio de cabelo. Se você se interessou por essa receita, deixe o joinha no vídeo, o seu joinha faz com que esse vídeo vá para outras pessoas que talvez esteja precisando também dessa informação. Deixe seu comentário aqui abaixo, através do seu comentário é que eu sei da sua participação aqui. Deixe perguntas, sugestões de vídeo, eu vou ler e te responder o mais rápido possível. Agora é só vir comigo, amigos, para o passo a passo. Vamos lá! O primeiro ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser o shampoo. Eu estou usando o shampoo Johnson, o shampoo Baby, pode ser qualquer shampoo de bebê. Se você não tiver o shampoo de bebê ou tiver o seu shampoo que você costuma usar no seu cabelo, pode ser também. Ele vai prevenir alergias. Nós vamos usar aqui duas colheres de sopa do shampoo da sua preferência. Pode ser um Johnson ou pode ser qualquer outro shampoo, tá bom? De bebê. Nós vamos usar aqui o leite de coco, gente. O leite de coco, além de fortalecer o couro cabeludo, porque ele contém ação antibacteriana, antifúngica, contém o ácido láurico. Ele vai ajudar a reconstruir os fios dos cabelos. Vai preencher aquelas fissuras que causam a quebra do fio. Vai deixar o bubo capilar muito mais forte. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café do leite de coco. Nesse aqui eu paguei menos de R$3,00. O próximo ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser o tônico, o extrato de alho. Esse extrato você encontra em qualquer supermercado. Eu paguei menos de R$5,00. Ele contém ação anti-inflamatória, antibacteriana, antimicrobiana. Ajuda a eliminar problemas do couro cabeludo. Isso fortalece o cabelo. Fortalece também a fibra capilar. É excelente. É um remédio, gente, poderoso para quem está sofrendo com queda de cabelo. Se você está com calvície, está ficando com cabelo calvo, você que é homem ou mulher também, ele vai prevenir, tá bom? Porque vai fortalecer a raiz dos seus cabelos. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café. Gente, agora é só misturar bem. E como que você vai aplicar no seu cabelo? Você vai lavar o seu cabelo normalmente usando essa receita. E passe no seu couro cabeludo. Esfregue bem por cerca de 2 minutos. Depois desse tempo, é só enxaguar bem o cabelo. Você vai usar essa receita aqui 3 vezes na semana, em dias alternados. E você terá um magnífico resultado. Um super fortalecimento nos seus cabelos. Espero muito, amigos, que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se te ajudou, deixa o joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo, para que eu saiba da sua participação no vídeo. Não se esqueça de deixar suas perguntas, se ficou alguma dúvida, sugestões de vídeo. Eu vou ler e te responder o mais rápido possível. E se você é novo no canal, de comigo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!